Ah, Mardana, aquele negócio que eu falei foi de cortar o cabelo, não de laçar o cabelo. É? Entrou aqui, tem que rezar, ó, Téo. Vai tirando o boné, vai. Não, não tiro, não. Vai tirando o boné. Tá vendo, só brigar, puxa. Vai. Lá vai, hein? Ah, é. É isso aí, quietinho. Queto. Os olhos, tá estando espuma no meu olho. Tira dos olhos você mesmo. Vai tirando, anda. Vai, espuma, anda. Onde é que é, Téo? Tá estando espuma no olho. Peraí, peraí, peraí que eu vou botar... Você não sabe a fazer. Peraí que já vai, já vai, pronto. É, pode cantar, pode clavar a cabeça. Tá bom? Tá bom.